Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês aí trazendo novidades Chegaram mais pneus aqui, pneus novos, semi-novos e usados, tá? Esses aqui por exemplo são novos, ó Pneu para cinquentinha, pneu importado para as motos, inclusive para a Green Sport 150 Esses aqui são usados e semi-novos, pneu para trilha, pneu para a Green Sport 150, Xineray e outras Qualquer coisa é só entrar em contato, além desse aqui temos outros mais